Cara, é serdeiro da problema porque, assim, eu tô falando de uma escala bem pequena que foi o que eu presenciei, né? Foi no caso da minha avó, por exemplo. Cara, quando a minha avó foi, velho, é tipo assim, parentes que você fala assim, não, esses caras realmente se amam. Parentes quase saem no soco pra querer dividir a casa, tá ligado? Querer pegar uma parte maior, para, velho. É ridículo o negócio. E aí, Maggie? Comandante, Tygen e Shen não vão estar felizes se não colocamos o Skulljack de bom uso. Deve ter um dos nossos soldados equipado antes de deploiar. Não, não vou trazer isso aqui não. Por que que faltou do Psycho? Aparece que tem seis lá, né? Arthur? Ah, o Zoom. Não é o Zoom, não é o Psycho, né? Ele é Mastodon. Aqui a gente tem o quê? Ranger, Ranger, Médico e dois Gunners. Não muito explosivo, né? Mas metralha até do inimigo dizer chega. Pra variar, eu estou sem armaduras. Porque vocês ficam abandonando as armaduras que eu entrego aqui pra vocês. E sem armaduras, a torna do campeonato fica bem difícil. Temos Codex. Temos Codex aqui, velho. Aí o jogo muda, né? Pera aí. Putz, meus dois Shnovem estão ocupados aqui. Eu poderia mandar o João com a parada. Vou ter que fazer um mix aqui, velho. Aí pode levar no lugar do Magic Kitchen o Skull Jack. Agora tem negócio de matar em série lá, então vai ser mais tempo. Ah, o Reaper. O Reaper você consegue detonar os pontos da distância, né? Ah, não. É o meu... O carinha lá que consegue fazer isso. Vamos ver se tem um abate em série também é útil. Se tem um abate em série lá, eu acho que tem um abate em série. Pô, 93. Ajudaria aqui, velho. Também tem a mira de ser que é maravilhosa, né? Do Ranger Branco. Aí tem o Shinobu Ranger. Talvez o Junior de Technical para explodir tudo. A gente vai dar uma misturaça aqui, né, velho? Mas... Necessária. Não, o João tá cansado não. Eu não tava marcando ali. Quando eu tava cansado aparece Tyreage. A ver de dar Ready. É pra você melhor o Rift mesmo, porque você precisa de mira boa, velho. Pode jogar os foguetes. A sua build eu fiz foguete ou lançar chamas? Lançar chamas, né? É, nesse caso, amiguinho, eu acho que... Prefiro trazer um cara que tenha a build focada em foguete, porque... Sei lá. Não, se bem que pode ser você. Deixa eu ver, tô levando um Magic Kit só. Devancer Laser Sight, Metal Crítico. Expanded Magazine. Expanded Magazine. E Stock. E Stock. Acho que é isso. Uma mistura é pra dar aquelas, mas... Necessário. Sky Ranger. Estamos na pipa, 5x5. Estamos na pipa, 5x5. Vai ter que dar a bucha ali na missão dos Dooms, que eu esqueci. Né? Senão vai dar um ruim tamanho pra eles. Terminando a gente precisar de Soul Storm, hein? Tem mais algum esquadrão que eu gostaria de colocar... Vou pisar aqui depois, velho, né? Deixa eu ver. Ah, tem um cara que tem 32 no trauma. Mas acho que eu fiz um trauma já. Fiz. Ah, mas eu estou treinando pra virar Sniper, então esquece. Esse daqui, Sophie Hooks. Ah, tem gente de treinando, não esquece. Finalmente o dinheiro, se não tem ninguém roubar meu dinheiro. Finalmente. Pode entrar aqui no Overwatch, afinal do turno. Tá. Tá. Deixa ele pegar a minha parada. Dizendo que os Templários estão se tornando mais transparentes, Commander. Eu acho que se isso funcionasse, você pode manter isso, Commander. Commander, eu aprendi que nós temos novas oportunidades de atacar os Templários, se você deseja lhes procurá-los. Mas já que o Templário está forte pra caralho, eu não vejo porquê não. Não, não vejo porquê não. As chances de falhar é altíssimas. Tem que mandar a gente da patente alta mesmo. Mas já que uma parte do Morphing foi lá fazer a outra missão, vamos mandar o Iflet aqui e mandar um aqui para sub de level. Compreta, Commander. Meu filho vai agradecer o suporte de seus soldados. Molder Rage Tudo mais pesado de tudo isso aqui logo para ficar livre Soldados no meu alcance, ganhei mais 5 de bom de defesa providenciado pelo cover Mais 10% de chance de acertar um tiro de Overwatch Isso aqui é interessante Vamos dar uma passagem no Mercado Negro ver o que tem ali Avenger planejando um novo tiro O mercado está aberto 180TL para avançar as advances de Coil Gun Tentador Comandante, os Chosen estão ficando mais perto de nos cumprir todos os dias A única maneira que podemos parar eles é de atingir primeiro E precisaremos trabalhar em uma ação covente com a resistência para fazer isso Eu estou tentando, Bradford Eu vou dirigir nosso avião para o novo projeto de pesquisa de pesquisa imediatamente, Commander Uma vez que nós fazemos progressos, eu vou enviar o trabalho Que culpa eu tenho que o cara deixou para a última patente agora no Long War para você poder rastregar os caras Antes não era na última No máximo penúltima No máximo penúltima Basílian Corridor Nossa, estou com um aloe Um aloe é foda 31 aloes por 155 experimentos Caríssimo Mais necessário Eu sei que eu posso fazer a pesquisa lá Pra Pra gente conseguir Eita, o que eu faço? Ah, tá Tem que lançar agora? Então, tá Mas como eu tô pesquisando As armas lá, que é por mais Imediato, né, é bom a gente Primeiro aí fazer Essa... Comprar os alóis mais rápido E a quantidade também vem maior e mais rápido Você não consegue fazer nada, arma, armadura Aí, ó, um post... Ih, piscou a energia aqui Vai começar a putaria de novo Oh, glória Acabou a energia na rua E lá vamos nós Tá nem chovendo mais, né Tá nem chovendo mais rápido 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 Aí, ó... Tá nem chovendo mais rápido É só que seu potencial E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E depois de um resultado, se a gente pegar o resultado do top, talvez eu pegue a carga máxima e talvez eu consiga fazer o ultimo passo da missão do Warlock, pra se livrar apenas de um chozer. Vamo ver. Ok. É, a ideia é mandar o Doom com vocês. Uma grande distância. Então, mas o meu Sniper aqui tá com... ele tá no penúltimo cargo. Depois é Master Sergeant. A Meg tá numa Covert Operation, ela também tá no penúltimo cargo. Então se ela subir de level a gente já consegue. Eu não sei porque eu desci, não precisava ter descido. Se bem que eu posso ficar nessa casinha aqui. Vamos pegar um ar. Vamos pegar um ar. Vamos pegar um ar. VáVolv. 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 Vamos para o local de Torreta. Porta confirmada. Vamos para cá. Eu tenho minhas ordens. Para cá também não tem caixa. Duas torretas. Aqui é uma caixa. Vamos para cá primeiro. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Agora acho que ele tem. Ah, acho que ele tem. Blitz Storm e... Não, só Blitz Storm mesmo. Se ele andasse uma célula a mais para baixo ele via a gente. Acho que agora é uma boa hora para começar aqui que a gente consegue pegar três na porrada. Com o nosso amiguinho aqui. Então, coragem. Como é que está difícil de acertar essa onda de choque aqui velho. O trem não deixa acertar os três. Infelizmente. Infelizmente. Mas acho que eu aceito dois. Acho melhor que nada. Agora vamos para cá. Agora vamos para cá. O cara vai correr e vai tomar um Blitz Storm. Não. Para ter tomada em. Blitz Storm ali. Mentira, não tem tomada Blitz Storm ali. Mentira, não tem tomada Blitz Storm ali. Parece que isso pode ser tudo. Exterminador, exterminador, exterminado. Exterminador, exterminador. Exterminador, exterminador. Exterminador, exterminador. Consegue matar esse cara para mim aqui? Arnold. Ah, essa é a qual? Eu lembrei qual é agora. Tamanho da arma velho. Bastava. Marca ai para ver se consigo dar um critico e matar ai um tiro só. Eu esqueci de trocar minha arma, era pra eu estar com o coil também. Quer dizer, coil não, a outra lá. Eu marco essa caixa no próximo turno, deixa eu fazer um scotch ali na frente pra gente ver o que tem. Já que o flank aí está escondido ainda. Eu acho que preciso de ajuda! Aí é foda, né? O bicho com a pior mira no jogo me acertou. Tudo bem! Você quer um scotch ali? Eu vou scotch ali! Eu vou. Eu vou. Boa trabalho. O local de Avento está subindo e o nosso transponder está ativo. Firebrand vai lidar com o pick-up. Eu vi alguém aqui, mas sumiu em questão de segundas. Ainda teve tempo de ver o que que era. Ele conseguiu desentornar. O que é isso? Eu tenho minha orter. Eu tenho minha orter. Os inimigos foram afetados. A FIERBRAND está no deck para a recuperação. Continua marcando essas caixas, METAS-15. Eu mato 30% Eu dei um passo com o snapshot Por que caiu 100% Meu amigo O que é isso? Ele está no tunnel Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Don't blow me down Alguém quer subir aqui? Resolvido Calma O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver a visão do sniper 100% caveira Eu aceito o dedo nessa porra Não Marca a caixa primeiro para mim Choque É Por enquanto eu não vou utilizar O modo super não está de boa Entendeu? Está de boa É Não É Não É Não Desenvolvimento! Obrigado, Cover, por não servir de nada pra mim. Top. Vai ficar melhor ainda agora. Eu vou perder a visão dele agora e não vou conseguir surtar com o Sniper. O Sniper, o Sniper! Hummm... Cara, eu acho que vou ter que ajudar aqui primeiro, pera aí. Esse corner tá na merda lá, mas... Calma aí que o negócio tá louco aqui desse lado também. Eu acho que isolar não compensa, cara. É melhor matar mesmo. Se tivesse só eles, talvez tenha compensaria. Que acerta os dois, ó. Ó, dá um tiro no Mega pra mim. Eu te abro a mão! Aí você vem pra cá. Aqueles ainda estão ligados aos outros. O que você quer dizer. Eu adorei pegar esse cara aí, mas preciso matar o Mega. Você não tem nada pra mim! Ah... Eu adorei pegar esse cara aí, mas preciso matar o Mega. Você não tem nada pra mim! Muito bem! Marcar aquela caixa ali... Simbora! Marcar aquela caixa ali... 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 Não tem visão de você ainda, você só apareceu por 2DKs, então não vou te vale a esquerda ainda. Então vai ser muito pior do que já tá aqui. Tô sentindo que a gente vai ter que dar um tiro naquele tanque de combustível ali, viu? Olha, acerta o Cura aqui também, né? Seria muito bom se destruindo com a Lambda você acertasse também o... O tanque de combustível... Cara, usa o range aqui... Acho que eu envelhei os caras, velho. Ah, não tinha outro jeito. Aí vem pra cá... 6 de dano, quanto divido que ele dá? Exatamente 6. Fogo amigo, p*** vai destruir a caixa, mas eles não vão pegar essa caixa pra eles, né? Na real não vai pegar pra ninguém, f***. Pepsiman! Pelo menos que eles nos deixem no chão, eles estão tentando proteger a caixa se nós queremos trazer para casa qualquer coisa útil. que eles são tentando proteger a caixa de%-%&%&%&%&%&%&%%&%&%. O que é isso? Isso é um monte de explosões! Bom, tá falando que vai pegar o overwatch dos caras lá então. Não entro em Stasis. Isso é realmente uma pena. Você tem Bladestorm, né amiguinha? O problema é que você toma overwatch, isso que vai me ferrar mais. Eu vou preparar a mira para esse momento, tá vendo? Desgraçado. Bom! Eu tenho esse fã aqui, quem está tomando isso? Sem problema. Eu estou muito puto agora. Dá licença. Atirem este overwatch patético em mim. Atirem, vamos! Se não acertar, vai morrer. Se não acertar, vai morrer. Ai, vai morrer agora então. Engraçado. Com ar com... Não pensei que eu esqueci de você não, tá amiguinha? Grazing é foda, mas beleza. Vamos! Bladestorm? Faz a onda também? Já pensou se a Bladestorm fizesse a onda de choque? Patético! Bom, como é isso? Eu tenho! É um dia maravilhoso, além de matar drogas Tem 4 ainda aqui Uma Duas Cadê a outra? Aqui dentro não tem nada Aqui em cima É o que eu já contei Cadê a última velho? Aqui é Cadê a última velho? Aqui é Eles mesuram da base ou das bolsas? Boa noite para andar De todos os ataques dele ele fez o mais fraco Eles subiram e jogar 300 mísseis teria feito um estrago Não, porque demora um turno para cair os mísseis Não, porque demora um turno para cair os mísseis Então você consegue esquivar de boa Se você não tomar nenhum atordoamento na turno Dá para esquivar super tranquilo Nós precisamos extracção Aqui é o Firebrand Requecimento de EVAC confirmado Hold tight Got it, move it This is Firebrand It's time to go Ofereço Um atordoático Fogo O ataque do Corg O ataque do pichinho de trás sempre faz mais dano que o pichinho da frente Isso é muito doido Acho que você está cortando o cara com a lâmina de energia Atrás só vem um molde de choque E o cara de trás está mais dano Não é problema O ataque do cara Agora faz positivo Feito O que eu vou fazer? 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 Esse é o plano. O que eu vou fazer? A última vez. Todos os operativos de Excom estão seguros. O Firebrand está voltando à base. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A única vez. O som semente revesse, hoje é uma vez que os candidatos estão abandos nossos valores para os dois do mundo antigo. A resposta seguiu um momento A voz do Rick and Morty, não tinha voz do Rick and Morty? Não lembro Executivo no nível superior, excelente trabalho, comando Rapid Reaction Cada tiro que você acertar Garante outro tiro É o máximo de 3 Eu prefiro Rapid Fire Snake Eyes Pode colocar Safador É bom, essa missão é bom que dá pra pegar bastante item pra fazer as coisas Isso aí ajuda Sendo curso para o Brasil Sendo curso para o Brasil Eu lembro que eu ia fazer alguma coisa antes de eu entregar essa missão Avenger plotting new course Market is open Poderam colocar o autor da série para fazer o flash dos filmes Tem muito mais caro do personagem para o Evan Miller Na verdade não, o Barry é loiro Não sei o que eu ia fazer, mas enfim Não, eu não tô falando que o West é igual o flash Eu só tô falando que nenhum dos dois Amor Sendo curso para o Sector 3 Brasil Tá, aqui ficou quanto? 12? Ah, aqui é a dupla dos Skirmisher, né? Vamos lá Ah, o cabelo é o mais fácil de fazer, né? Ah, o cabelo é o mais fácil de fazer, né? Tchau, tchau. Tchau. Não, Matheus, não, não. Para com isso, cara. Esqueça o pô aí, mano. Credo, credo. Devia até te dar banner pra ele falar um negócio desse. Acho que vou fazer uma SQ, vou pôr o Warhammer, hein, velho. Senão eu não vou jogar Warhammer nunca mais, velho. Tô empolgado demais jogar Mixed Zone. E agora o prazo tá em cima, né? 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 Eles estão em patrôl. Essa missão a gente tem que matar todo mundo, né? Não é a melhor missão do mundo pra fazer um exército de dois homens. Mas enfim. Ela tem vontade de jogar Frost na cabeça deles, né? Como tem 12, se eu conseguir congelar os 3, aí eu já vou jogar Frost. Eu tenho aquela skill também de não acabar o meu turno quando eu jogar nada, né? É. Então. Eu vou congelar os 3 aqui. Se eu conseguir. Eu vou com uma explosão. Maranhão, explosão. É você que queria pegar o choque. Obrigado. Eu estava em jeito nenhum. Eu não tinha certeza de quanto tempo durava o negócio. Fica frio aí. Minha arma está quase depletada. Eu aguento o seu aproximo. Eu aguento o seu aproximo. A gente vai ser exigente. Aplausos cala sua boca cala sua boca cala sua boca cala sua boca Está de bronx A gente se escuta! A gente se escuta! Eles nos escutam! O cara meteu o pé! Foda-se! Eu não piso ai não! Foda-se! 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 Os velhos sentem suas poupes! Foda-se! 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 A munição quase atada! Puxa aí, ô Naja Não é louco? Daqui eu tomei, hein É isso que eu falaria se eu tivesse tomado, mas eu não tomei Era para eu estar atirando minha habilidade, velho? Essa hora parece que você está fazendo nada Closing counters Ah tá, ela ativa quando eu atiro Cai, morreu um modo dramático, velho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Deve ter que eu vou fazer? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.